Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui no carro porque hoje é sábado pela manhã E não sei porquê, mas geralmente aos sábados parece que o barulho aumenta Parece que aumenta o número de galos cantando nos quintais, a movimentação das pessoas e tudo E aí eu resolvi vir aqui pro carro Vou até ligar aqui porque tá muito calor e... Fica quente, né, internamente Mas olha pessoal, esse vídeo é um vídeo de reflexão, tá? É um vídeo também de opinião e principalmente é um vídeo que trata sobre política É o pensamento que eu tenho acerca da campanha das eleições presidenciais desse ano Eu vejo, por exemplo, a todo instante as pesquisas inflarem o nome do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva E eu já até refleti aqui sobre a ausência do Lula nas ruas E toda vez que ele vai para um evento que tem público, precisa controlar esse evento Precisa colocar na organização a ordem para que as pessoas sejam previamente revistadas antes de entrarem Ele alega que pode, ao longo da campanha, ele e o PT alegam que ele pode sofrer um atentado Mas eu questiono isso, ele já está na política há pelo menos 40 anos Desde 1981, sua primeira campanha foi para governador de São Paulo em 1982 Ele ficou em último lugar Depois ele se elegeu deputado constituinte, aí foi candidato a presidente da república Foi um salto tremendo, sem qualquer experiência, a não ser a experiência do sindicato Que não é das mais interessantes Mas enfim, qual é a minha reflexão nesse vídeo aqui? Lula ganha a eleição, inclusive pode ganhar em primeiro turno Como ganhar em primeiro turno se ele nunca ganhou em primeiro turno Nem quando ele estava no auge da sua popularidade Quando ele estava no auge do desconhecimento público acerca dos seus atos nefastos Quer dizer, as pessoas conheciam o Lula Mas não sabiam que no poder ele iria patrocinar tantos malfeitos O Fernando Henrique ganhou o dele em primeiro turno Agora, quando ele foi disputar a eleição, ele disputou contra o Serra em dois turnos Disputou contra o Alckmin em dois turnos Depois indicou a Dilma, que disputou de novo contra o Serra em dois turnos E depois contra o candidato do PSTB na época, que foi o Aécio Neves Com relação aos dois turnos, não é apenas o fato dele ter ganho a eleição em dois turnos É o fato de que todos os candidatos que disputaram com Lula Depois que ele entrou para a presidência e com Dilma, saíram na frente Durante um determinado período da campanha, o Alckmin assumiu essa liderança De acordo com os institutos da época, o Datafolha, de acordo com o Ibope Na sequência, o Serra vai disputar com a Dilma em dois mil e dez O Serra tinha 52% contra 48% atribuídos a Dilma Então, veja bem, o que é que eu penso? O Lula, será que... e se ele não for para o segundo turno? Ah, mas isso é um absurdo, isso é um... Que análise louca é essa? É porque você não gosta do PT? Eu esclareço que não tenho nada contra o PT, nada contra o Lula A única coisa que eu tenho contra são os atos de corrupção, entendeu? E aí vocês entendam como quiserem Os atos de roubalheira, de crimes praticados contra a nação brasileira Pois bem, e se ele não for para o segundo turno? Eu me lembro demais que em 2014, na eleição presidencial Estavam cotados para o segundo turno, já bem pertinho do pleito A Dilma e a Marina Silva, que era a candidata do Rede Por quê? Porque o candidato... aliás, do PSB Porque o candidato a presidente da República, o Eduardo Campos Tinha morrido num acidente aéreo A Marina estava cotada para disputar com a Dilma no segundo turno da eleição Inclusive o próprio PT achou isso O próprio PT achou isso ao atacar de maneira violenta a campanha da Marina Dizendo que ela poderia levar a fome às pessoas, levar o desemprego Levar a miséria aos lares brasileiros Que somente o PT seria capaz E o que é uma grande mentira Há demonstrações inequívocas De que o PT não agiu no tocante à economia, como se diz Não agiu no tocante ao socorro Aos milhões de brasileiros que vivem em condições de miséria Inclusive eles estão aí até hoje Depois de 16 anos de governos do PT E seus associados ou consorciados ou cúmplices Como se queira chamar Partido PSB, porque ela se filiou ao PSB Era candidata a vice do Eduardo Campos quando ele morreu Depois ela foi disputar a presidência Inclusive tinha um empresário aqui de comunicação aqui no Piauí Chegou a dizer pra mim Olha, ela vai ganhar a eleição e vai levar com ela o Zé Filho, o Ilção Nem ganhou o Marina, nem ganhou o Zé Filho, nem ganhou o Ilção A Marina não foi nem pro segundo turno Quem foi pro segundo turno foi o Aécio Depois de ser descartado, inclusive na boca de urna pelos institutos de pesquisa Ele foi pro segundo turno e seria vitorioso se não fosse a fraude perpetrada pelo PT No processo eleitoral daquele ano de 2014 Que legou ao país uma herança maligna de 12,7 milhões de pessoas desempregadas 64 milhões de pessoas inscritas nos órgãos de endividamento SPC, Serasa Mais de 600 mil empresas que fecharam suas portas e foram embora do nosso país Bom, e se o Lula não for para o segundo turno, tá? E se o Lula não ganhar no primeiro turno? Porque eles dizem que o Lula ganha no primeiro turno Mas o Lula nunca ganhou no primeiro turno Como eu disse lá no começo Nem no auge da sua popularidade ele ganhou Por que que, afinal de contas, alguém em sã consciência Ou esses institutos, ou os próprios petistas Que são pais e mães da grande mentira política do Brasil atual Me diga em que circunstância o senhor Lula ganharia essa eleição no primeiro turno Eu vi uma matéria que diz, inclusive, que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal Políticos como João Dória e outros, inclusive do PT Tem uma palestra programada para os Estados Unidos em novembro Portanto, depois da eleição E o tema do João Dória Como o Brasil deve conviver com o novo governo É como se eles já soubessem o resultado da eleição previamente E aí, nesse caso, eles desconsideram todo esse histórico que eu estou relatando aqui para vocês Quer dizer, eu não estou baseado em ilações Eu estou baseado em fatos de acontecimentos históricos da política Quem garante que ele vai para o segundo turno E quem garante que, indo para o segundo turno, ele será eleito Vez que todos aqueles que foram para o segundo turno em condições de vantagem foram derrotados E aí eu trago também outras reflexões da campanha de 2018 Que também já foi dita aqui a exaustão O presidente Jair Bolsonaro, ele foi considerado como carta fora do baralho Em todas as pesquisas eleitorais do primeiro turno E na possibilidade de passar para o segundo turno Porque eles faziam sempre aquele confronto Ele perdia, ou perderia, para todos os candidatos Ciro Gomes, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin O Alckmin teve 3% dos votos É vergonhoso o desempenho do Alckmin na campanha de 2018 Quer dizer, a população rejeita completamente essas coisas do passado Esses políticos que fazem parte do passado do nosso país E na campanha atual, os mesmos institutos colocam que se Bolsonaro for para o segundo turno Com qualquer candidato, ele perderia para Lula, perderia para Ciro Gomes Perderia até para Simone Tebet, que não tem 2 pontos percentuais Na pesquisa da própria Folha de São Paulo, do próprio Data Folha E dos institutos aí, porque são muitos hoje A gente está analisando em cima de fatos E fatos são fatos Muito diferentes dos relatos do PT O PT não trabalha com fatos O PT trabalha com ficção, com ilação Ele utiliza uma narrativa para justificar um resultado Que resultado será esse? E de que forma esse resultado será alcançado? Tony Rodrigues, a Lenda Notícia